Oh, 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 laia, laia, li Volsa o samba Oh, 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 laia, laia, li Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim, ele cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir o som E junto com os meus irmãos Já tô a bangu Oh, 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 laia, laia, li Oh, 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 laia, laia, li É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo, eu vou Na minha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu vou Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Oh, 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 laia, laia, li Oh, 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 laia, laia, li Joga lá no chão Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Voz do samba é o som no tambor Sair pra curtir um som